Olha só, CHOCOLADE! É o SHOW TAMARIVA! Vai no cachalho até aí! Ô, Paulo! Ô! Você tá se garantindo aí, rapaz, que eu ficar mais corajoso também do que eu, é mentira! Ah, rapaz, eu sou mais corajoso que você, rapaz! Você que fica falando aqui pra todo mundo aí que você é mais corajoso que eu! Rapaz, sim, que você sabia do que eu tenho corajoso pra encadir! Pra encadir? Encadir! Encadir o quê, rapaz? Ocume na minha suéte! Rapaz, eu acho legal, rapaz, mas pra quê, rapaz? Ai, 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 ai! Oi! Já chegamos a fazer aqui um concurso de valentia! De valentia? Vamos contar histórias de medo, histórias de terror que falam de lula sem cabeça, sombra seca e de cabelhão! A gente foi lá encorajando a ganhar um pacote de pipoca! Então, tá gostado! Caramba! Vamos lá! Vamos pôr a cadeira mais pra cá! Ai, ai! Aqui! Vai ganhar uma quadra de pipoca, hein, os corajosos, tá? Tá, de pipoca! Ah, então vamos sentar e contar histórias de medo! Vamos sentar! Primeiro eu começo! Rapaz, não vale mentir, hein! Tá, não pode mentir, rapaz! Claro que não! Tá bom? Vamos também! Rapaz do céu! Era meia-noite! Era meia-noite, rapaz! Era meia-noite? Era meia-noite da meia-noite, rapaz! E eu peguei e convidei meus amigos pra ir no cemitério, rapaz! Ah, eu não sei o que ele foi fazendo! Foi lindo, rapaz! Mas é um despacho! Não, rapaz, não! Eu fui lá no cemitério, rapaz! Ah! Que é uma catatumba! Mas assim! Você foi no cemitério pra pegar osso pra fazer sopa! Aqui fazer sopa? Rapaz, não! Eu fui lá na catatumba, rapaz! Então, eles falaram que essa catatumba era assombrosa! É! Era assombrosa! Chegando lá no portão do cemitério, começou a passar uns morcegos! Uns morcegos? Uns morcegos! E tá aí! Só que quando eu sou um cara corajoso, eu cheguei pra dentro do cemitério! Eu quero sair! Você já tava lá dentro! Isso! Isso! É! Aqui, ó! Cheguei lá na catatumba! Aí! Vim assim na catatumba! Aham! E quando eu olho lá pra baixo! O bichão! O bicho! Ah! O chocolate! Oi! Olha ali o bicho! Olha o bichão ali, ó! É o que? O bichão! Olha o bichão ali, bate ali, ó! Rapaz! É nada! O bichinho é rapaz! Sim, bichinho rapaz! Entra aí! Rapaz, então! Eu peguei e subi na catatumba! É nosso? Não! Agora eu peguei e desci na catatumba! Ah! Beleza! Desci na catatumba! Ah! E daí? Olhei pra aquele lado! Ah! Não tinha nada! Ah! Olhei pra minha frente! Eu vi um pau! Você pegou lá! É um pau? Isso! Eu vi um pedaço de pau! Ah é! Chocolate! Oi! Eu peguei um pau! Aham! Eu levantei um pau! E daí? Eu abanhei um pau de chocolate! Ela abanhei um moleque! Ela abanhei um mau chocolate! Ei, chocolate! Eu tomo o meu receito! Eu peguei um pau! Chocolate! Eu pegou um pau! E eu levantei um pau de chocolate! E daí? Chocolate! Oi! A cacá! Ah? O chocolate! Oi! Olha aqui a cacá! Vai fazer que não vai ir lá fora, rapaz! Olha a caveira, chocolate! Olha a caveira, chocolate! Calou! Ah é? A cacá! A cacá! Ó Paulo, senta aqui que eu vou botar mensagem mesmo pra você, rapaz, pro pessoal! Vou mostrar que eu sou muito corajoso! Falou do céu, vinha aí eu no morno escura, quando de repente furou o período, meu Mitsubishi Tô assim, é na frente de eu falar miséria, o pau do céu, e eu tive que tentar... Aí diz o eixo. Eu tive que tentar dentro do cemitério, na perna, na perna, o sol, entendeu? Foi quando de repente apareceu uma caveira. Aquela caveira era meia alta, meia gorda, meia amadora, mas aquela caveira era tão cheia, mas tão feia que parecia um cheque sentado ali, a cacá! Metier, é bonito! Rapaz, não sei o que é, mas aquela caveira era meia chegando perto de mim! Eu voei assim, eu olhei assim, voei no descorço daquela caveira e fui torcendo, 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 torcendo... E daí, rapaz! Ai, ai, ai! E daí? Aí eu fui distorcendo, 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 rapaz! Estorceu o negrão! Vai, chamada verdadeirada! . P которого parece que tão me deixando assustado? . Olá, chocolate Rapaz, eu tô com a minha cuaca cheia de gostei de roda Quem é você? Você não sabe quem eu sou? Não Eu sou o enviado do cemitério Vê que o enviado do cemitério Não, rapaz Eu sou uma alma penada Ela é uma alma tarada Quem é uma tarada, rapaz? Não, senhor Ei, você não sabe o que eu quero? Você quer uma oração? Uma oração? Não Você quer uma velinha? Uma vela? Também não O que é que você quer? Eu quero você Você quer eu pra quê? Pra te abraçar Aê? Te beijar Aê? E depois Eu vou te comer Todinho chocolate Você e todos do circo O cara está tué onde quer, né? Já sei Você quer curar minha cancinha de paca-paca? Isso mesmo, rapaz Ele quer me pegar Ele quer me pegar E depois quer me... Aleluia do circo Aleluia do circo Chocolate E companhia Mas meus amigos, mais uma vez Fazendo uma mensagem A mulher internacional Circo Casale Apresenta três O primeiro Às 16 O segundo Às 18 E à noite Às 20 O mais É internacional Circo Casale Muitas vezes Estamos diante de coisas Que pensamos Sem realidade Mas que não passa De uma pura Vicção A consenteia as vistas Prepare bem a mente Pois agora Estarão Estarão Diante do impossível Do inrelaçável E do fantástico O clássico Da magia moderna A mala Moscobita Apresentada Com previsão E maestria Por De provas Sabatini Para os aplausos O carinho do público De provas Sabatini Do ano O juro Ao público Uma mala Mostrando que Dentro da mesma Nada acontece O público Exige uma sacola de pano Mostrando que No fundo Nas laterais Não há abertura alguma É impossível De uma pessoa Escapar Direto da mesma O crédito Entra dentro da mala Consequentemente Dentro da sacola de pano A mesma erguida É fechado O seu cadastro Da borda Que na sequência Teram dado Vários 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 nós O que é a caixa Que a ponta da mala É baixada E na sequência Será passada Uma porta De um lado Para os outros No sentido Horizontal E isso para cá Autenticidade E diversidade A inscrição O número Na sequência A mala que pega A mala contida O Adrian Vai subir Acima da mesma E vai contar De um até três Aí vamos ver O que vai acontecer Só que eu peço Ajuda Deseducada A plateia Vamos ajudar O Adrian A contar De um até três E eu quero ouvir Vamos lá Atenção hein Um Um Ok Chico Olha o que é Sim Aí está David Ué Mais uma coisa O senhor O Adrian Ah Isso nós vamos ver Agora Na sequência Da inscrição Do número Do número Do número A CIDADE NO BRASIL 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 da terceira geração argentina de cintos que percorre todo o território nacional do Roberto Cassani. O comandor do Roberto Cassani, subindo os milhões africanos de uma mesa é que o momento é ruim da instituição de do Roberto Cassani. Será usado a rio para os animais. Sabete, após um copado, o respeito do mundo que existe é grisera e formador. Estão matando em terra. Da sala grande, urinária, sarado, alvor, tens as suas eventuais de milhões de africanos de 4 anos e 8 meses de idade. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Ultimately Aplausos para seus adultos, parentes, vizinhos a categoria, a seriedade do nosso show obrigado mamãe, obrigado criança que bom que vocês vieram que tudo é nosso trabalharmos para vocês e tenham todos um bom final de noite tchau